Hoje trago-vos mais um vídeo no canal para fazer um belo de um macalhau a Brás, a Duarte. Então nós já cortámos pimentos previamente, duas folhas de louco, um bocado de cebola, vamos continuar a cortar um bocado de cebola. Cuidado para não se cortarem. Tentem cortar em fatias finas. Pronto, não precisam de cortar muito depois, é bom quando ela está bem fina e bem composta. Já cortámos a cebola, agora vamos pôr um bocadinho de alho. Já estive a cortar um bocado de descascar. Cortar um bocado de fino com o alho. O bacalhau já está cozido, já há uma hora atrás que o pus a coger. Agora está só tomar banho, digamos assim. Pronto, temos de esperar um bocadinho para que o bacalhau coça certamente bem. Depois tiramos tudo, fazemos um refogado e depois daí vamos ver a magia. Já cortámos tudo, agora vamos ligar o bacalhau. Ok, que já está bastante bem cozido. E vamos ter que reservar a água num recipiente que eu já vou tirar de seguida para que usemos depois a água quando formos a fazer e a misturar tudo. Um dos truques que nós cozinheiros usamos é ter sempre a nossa bancada devidamente arrumada para não termos as coisas todas amanteuadas e organizarmos muito melhor. Vamos tirar já uma das postas para o prato. Nós temos duas postas de bacalhau para 4 pessoas, excelente. Temos duas cebolas médias, três alhos, pimentos excepcionalmente. Para quem goste, duas, duas, duas folhas de louro. Agora vamos desfiar o bacalhau, tirar as espinhas todas, máximo de pele e de espinhas certamente, para depois colocarmos tudo junto, depois do refogado e com as batatas palha. E pouco. Vamos deixar o bacalhau refecer um bocado porque senão queimamos os dedos. À medida que estamos a desfiar o bacalhau, vamos notando que ele está bastante quente ainda, por isso não devia estar já a tocar, devia estar a refecer um bocado mais. Como eu lavei as mãos com água friante, não estou a me estar assim tão quente, por isso não me está a queimar muito os dedos. Mas, tomem cuidado a próxima vez, não sejam parvos como eu e não vão logo a ganhaceiros. Estão só isto de fome, cortar o bacalhau, certamente fome. Estou em casa, estou a meio de um vídeo. Eu depois vejo isto, está bem? Eu já te ligo. Vamos fazer um fogado. Precisamos de azeite, precisamos de pôr tudo o que cortámos previamente na panela e depois esperar. Já se está a ouvir aquele barulhinho que nós gostamos. Bem, um bocadinho de pimenta. Enquanto o refogado está na sua panela, nós vamos bater 4 ovos, mais ou menos 2 em relação às pessoas que vão comer. Eu, pessoalmente, vou usar 6 ovos para depois juntar com a batata palha e com o bacalhau para termos a nossa comida pronta. Bem, vamos cortar o ovo um a um, para não cometermos luzes de termos ovos estragados e o nosso bacalhau à brasa. Agora vamos juntar o bacalhau. Logo a seguir juntamos a batata palha e os nossos ovos que já estão mexidos, tudo depois da batata palha. Envolvemos um bocadinho mais com o refogado. Pronto, já envelhecemos a batata toda, por isso agora vamos partir para os nossos ovos mexidos e espalhar tudo bem para dentro do nosso bacalhau à brasa. E agora, resta-nos só mexer, para que tudo fique bem. Não é suposto deixarmos os ovos ficarem secos, por isso temos que mexê-los bem. Se for necessário, usarmos um bocado da nossa água que reservámos, que usámos para usar, para cozer, perdão, o bacalhau. Antes de produzirmos tudo, pronto. E assim vamos mexendo até termos a nossa comida bem feita e bem preparada. Então, já temos o nosso empretamento feito. Fizemos um bocadinho de salsa em cima, só para dar o melhor sabor ao nosso bacalhau à brasa. Temos tudo feito, estamos preparados para acabar o vídeo agora, por isso não se esqueçam de subscrever o canal aí embaixo, seguir-nos nas redes sociais, mini-available e com o Salão da Score Mourão. Temos tudo feito, fiquem bem, um abraço.